Eu acho que hoje a gente pode classificar RPGs por turnos antes de Baldur's Gate 3 e depois de Baldur's Gate 3. Não que antes de Baldur's Gate 3 nós não tínhamos bons jogos de turnos, muito pelo contrário, já existiam vários excelentes. Porém, pessoal, Baldur's Gate 3 foi um jogo muito responsável por fazer uma popularização muito grande desse gênero, onde muitas pessoas que nunca tinham jogado jogos por turnos, que tinham ali um pé atrás com RPGs por turnos, depois que testaram Baldur's Gate 3, viram que esses jogos são muito bons, não são apenas de você bater e esperar, que tem muita coisa envolvida com esses games. E hoje, pessoal, quero trazer pra vocês aqui uma dica de um jogo que vai ser lançado muito em breve, que eu testei e gostei bastante. Então, se você curtiu Baldur's Gate 3, certamente aqui tenha um game que você pode gostar, que é o jogo chamado Crawl Wars The Black Prince, um game que vai ser lançado no próximo dia 7 de março, tá chegando, pessoal, e ele vai ser lançado para Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC, e ele é desenvolvido pela Artifact Studios, já é um estúdio que tem experiência com jogos de RPGs por turnos, até por isso eu me interessei em testar o jogo. Tem uma demo do jogo que foi lançada, você pode baixar, eu testei na Steam, por exemplo, e vou aqui, pessoal, passar as minhas impressões sobre o Crawl Wars The Black Prince. Lembrando, pessoal, o ponto muito importante, que este jogo terá legendas em português do Brasil, a demo não está legendada, mas, pessoal, a versão final, sim, vai ter legendas em português do Brasil, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse game aqui. Galera, Crawl Wars, ele é um jogo de RPGs por turnos, tá? Então, neste ponto, ele tem, sim, claro, uma semelhança com Baldur's Gate 3, mas ele não usa ali, por exemplo, um sistema do D&D 5ª edição como Baldur's Gate 3. Ele usa um sistema mais próprio dentro do combate, onde você tem ali alguns pontos de ação que você pode usar, E esses pontos de ação, você vai ter, basicamente, uma ação de movimento, que você movimenta o seu personagem, e depois dois pontos que você pode usar ao seu bem-querer, como, por exemplo, usar um ponto desse para andar ainda mais dentro do mapa, ou você pode usar esse ponto para fazer um ataque ou dois ataques, usar uma habilidade. As habilidades, elas têm um cooldown, certas habilidades você vai ter que ter um tempo de espera para repetir esse uso, tá? Tem uns ataques padrões e tudo mais. Então, ele tem um sistema diferente. Ele não é um sistema ali, tá, baseado em D&D 5ª edição, tal como é, no caso, o Baldur's Gate 3. Ele tem uma proximidade maior nesse ponto com outros jogos, como, por exemplo, o X-Con, que funciona mais ou menos nesse mesmo estilo. Até esse jogo aqui, o Crown Wars, você tem ali, no caso, o Overwatch. Você pode deixar o seu personagem meio que em sentinela, né? Onde, por exemplo, ele fica ali com uma visão para frente, se passa o inimigo na frente dele, ele faz um ataque nesse inimigo. Meio que uma ação engatilhada no próprio RPG, no D&D, a gente tem coisas parecidas que você pode, tá? Engatilhar uma ação com a sua ação. Fala, ó, se passar o inimigo aqui, eu vou realizar um ataque caso ele entre na minha área de ameaça, tá? Então, tem coisas parecidas, mas nesse ponto ele não é exatamente igual, tá, Baldur's Gate 3. Pessoal, esse game, né, você não vai ter, de fato, um mundo aberto que você vai ficar andando, explorando e tudo mais. Esse jogo, ele tem outras funcionalidades que envolvem ele, como, por exemplo, gerenciamento de recursos e construções, não de uma base, literalmente. Você pode melhorar ali, tá, a sua base, né, como, por exemplo, um centro de pesquisas, onde você vai conseguir melhorar os personagens do seu grupo, porque o seu grupo, pessoal, você sempre estará recrutando novos personagens, e esses personagens, eles são rotativos dentro do seu grupo. Obviamente, você pode deixar e fazer com que o seu grupo fique, talvez, com os mesmos personagens, do início ao fim, aqui e ali, tá, mas eles são rotativos, se você assim quiser, e você, claro, pode ir melhorando eles, você pode ir evoluindo eles, de acordo, conforme você for evoluindo, tá, pontos específicos da sua base, de acordo com os recursos que você tem. Você vai anotar que lá no jogo, você vai ter, tipo, ouro, pedra e tudo mais, porque existem mecânicas dentro do jogo, como, por exemplo, upgrades, forja, né, o crafting, que você vai usar, você terá que usar esses recursos, tá, então, tudo isso envolve, claro, a progressão do seu grupo, dos personagens no geral, então é importante que você tenha isso em mente, tá, porque, claro, essa aqui é uma função muito importante dentro do jogo, tá. Sobre classes, pessoal, nós temos classes diferentes, onde esses personagens são classificados, então você vai ter o arqueiro, você tem alquimista, você tem o fighter com a espada de duas mãos, tem o fighter ali que ele é mais ágil, né, tem o que se assemelhar ao ladino, tem o personagem que vai ter um companheiro animal, uma espécie de druida, então você tem classes diferentes, tá, que você vai liberando conforme você pega novos personagens, isso, claro, né, vai depender de você, como você vai criar o seu grupo, por exemplo, o healer do grupo é o alquimista, que tem poções que curam, então você remessa a poção, né, no seu aliado, e você cura ele, então é muito importante que você faça esse balanceamento, esse gerenciamento, porque, claro, isso aqui, né, faz com que o jogo se torne mais difícil, é mais fácil, dependendo aí, tá, das suas escolhas, o jogo, ele possui um sistema, né, de mapa, onde você anda, e você escolhe as missões que você vai realizar, tem missões da história principal, missões secundárias, como o clássico RPG, mas como eu falei, pessoal, você não vai ter, tipo, o mundo aberto, que você vai ficar andando, tipo, Baldur's Gate 3, tá, não, não é assim, aqui é outro sistema, então você escolhe as missões que você vai, tipo um solasta, sabe, o Cryo of the Master, por mais que o solasta, quando você desce, né, numa cidade grande, você pode andar, explorar, aqui não é assim, né, aqui você desce, e já vai ali pra missão direto, pro combate, vai com o seu grupo, então, tem uma ideia que isso aqui, é diferente dentro do Crown Wars, tá, pessoal, como eu falei, é uma coisa mais XCOM, XCOM, faz isso há muito tempo, e funciona muito bem, tá, sobre a parte gráfica, estilo de jogo, estilo de arte, as cutscenes, pessoal, estão legais, tá, elas vão, claro, contando a história, conforme você chega numa missão principal, rola uma cutscene, rola uma história, pra você entender o que tá rolando ali, mas, a parte gráfica em si, tá, é, assim, olhando de cima, como você tem aquela visão meio isométrica, tá legal, mas o modelo dos personagens, eu acho que poderia estar melhor, tá, inclusive, pra mim, lembrar muito de Infinity Original Sin 1 e 2, que são jogos da própria Lara em Studios, tá, então, assim, não esperem que o jogo tenha, no caso, uma, um, sei lá, um gráfico maravilhoso, super refinado, que, meu, vai encher os seus olhos, certamente não, mas como são personagens, realmente você vê muito de longe, a visão tá em cima, às vezes você nem percebe, tá, mas, os cenários e tudo mais, tá legal, tão bem bonitos, mas, graficamente falando, o jogo não é nenhum, nenhum colírio ali, né, os seus olhos, vai falar de cor, nenhum colírio aos seus olhos, mas, eu acho que tá honesto, tá bacana, poderia ser melhor, poderia, mas não é nada, que vai tornar o jogo, meu Deus, injogável, não vou conseguir jogar, tá, mas o principal ponto pra mim aqui, pessoal, dentro do jogo, é que eu me diverti muito, nessa demo que, eu joguei, que eu pude testar, eu achei que o jogo, ele cumpre muito bem a sua função, tá, Artifact Studios, é um estúdio muito competente, já fez, belos jogos, e eu acho que esse jogo, ele pode vir, pra somar muito, para esse gênero aí, de jogos de RPGs por turnos, que, estão cada vez mais, ganhando mais força, e eu fico muito, muito feliz com isso, tá, o jogo ainda, pessoal, não tem preço, né, pelo menos na Steam, você pode, colocar ele, claro, na sua data, na sua data, na sua lista de desejos, mas, ele ainda não tem um preço, eu, Colute, arrisco a dizer, que ele não será um jogo, ultra mega caro, tá, porque, eu não acho que ele é um jogo ali, que teve um investimento, super mega alto, sabe, algo, não, eu acho que talvez, ele seja um jogo ali, que até por ter uma proposta, mais, né, diferente, um pouco mais nichada, é óbvio, pode ser que ele venha ter, né, um valor mais em conta, e eu espero que isso aconteça, tá, mas no geral, pessoal, eu gostei bastante do jogo, tá, claro, não joguei a versão final, né, eu joguei, a versão demo do jogo, espero conseguir ter acesso, a versão final, quem sabe, até num acesso antecipado, pra trazer uma análise, e uma review mais completa, pra vocês, aqui estou falando, né, do que eu achei, até agora do game, mas, eu acho que é um jogo bacana, tá chegando aí, pra quem, é, tá até nos consoles, geralmente esses jogos, eles saem somente pra PC, é muito legal ver também, que esses jogos, estão saindo pra consoles, o King Arthur agora, vai sair pra console, a versão de console, tá chegando, tem o Crawl Wars, dentre outros jogos, que antigamente, só chegavam no PC, né, de jogos de RPG por turnos, que estão chegando nos consoles, então é legal, é bacana ver a herança, que Baldur's Gate 3, deixou aí, né, como eu falei, eu acho que tem um cenário, antes e depois, de Baldur's Gate 3, então, pra quem ficou interessado, pessoal, vão lá, dão uma olhadinha, pois quem sabe, vocês possam vir a curtir, esse jogo, beleza? Pessoal, tamo junto, um forte abraço, muito obrigado, pela sua presença, pela sua companhia, até o próximo vídeo, valeu, falou, e se já!